O que é o DJ Caruso? Pesando bem acho que me apaixonei por essa puta Mas que loucura, safada demais Quando ela joga minha mente e pira E fica maluca por essa bunda Malandramente com a malícia na mente Ela joga pra trás, me pede Então calma, nada de demonstrar sentimento Taca pica dentro da safada Calma, nada de demonstrar sentimento Taca pica dentro da safada Então calma, nada de demonstrar sentimento Taca pica dentro da safada Pesando bem acho que me apaixonei por essa puta Mas que loucura, safada demais Quando ela joga minha mente e pira E fica maluca por essa bunda Malandramente com a malícia na mente Ela joga pra trás, me pede Então calma, nada de demonstrar sentimento Taca pica dentro da safada Calma, nada de demonstrar sentimento Taca pica dentro da safada Então calma, nada de demonstrar sentimento Taca pica dentro da safada Calma, nada de demonstrar sentimento Taca pica dentro da safada